Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu dou o volume no meu cabelo, como eu fiz esse volumão aqui. E o mais importante também, que muita gente me pergunta, é como eu consigo finalizar com o creme e não deixar o meu cabelo branco e nem russo depois que ele se é. Eu mostrei todos os segredinhos nesse vídeo, então me acompanha até o final, tá? Não pula nenhuma partezinha que eu tô de olho, viu? E vamos pro vídeo! Bom, gente, eu vou usar esse flutuativador de caixa aqui da Lovell, que contém proteção térmica, então vai me ajudar a proteger meu cabelo do secador. Vou usar um óleozinho de coco, você pode usar qualquer óleo vegetal que você tenha, pra no final vai ficar um pouquinho esbranquiçado por conta do creme que vocês estão vendo aqui, que eu passo bastante creme. E quando seca ele fica um pouquinho esbranquiçado, então eu tiro com o óleo. A gente vai usar também um pente garfo e um secador. Primeiro eu vou sacudir minha cabeça pra poder soltar o meu cabelo. Ó. Pronto, tá bem soltinho. Agora eu venho com o ativador de caixas. Depois disso, a gente vem com o secador, que é ele que vai fazer toda a diferença nesse processo de volume. É bom a gente usar um difusor, né, mas como eu não tenho, vou usar só o secador mesmo. Também, se você não tiver o difusor, tem vontade de usar o seu cabelo, tem já um tamanho legal pra isso? Você pode usar uma peneira, peneira de cozinha mesmo, que a gente peneira os alimentos e tal. Então, essa daí mesmo. Você segura a peneira e vai passando o secador. Mas eu também não tenho, e meu cabelo também é muito curto, então pra mim esse método não vai dar certo. Vou usar somente o secador mesmo. Eu vou usar o meu secador no jato quente e eu não vou ficar fazendo esse movimento aqui, gente. Eu vou apenas deixar ele secando a parte que eu quero e eu vou partezinha por partezinha com toda a paciência. Porque se eu fizer isso aqui, vai desfazendo os meus cachos e vai bagunçando o meu cabelo. Enquanto ele ainda tá úmido, eu vou passando o óleo, vou amassando. Precisa tá úmido, senão não vai adiantar, tá? Se você passar o óleo, ele vai continuar branco. Precisa tá úmido, senão não vai adiantar, tá? Mudei de cenário porque o luxo aqui ficou melhor, tava ficando um pouquinho escuro. Depois que eu garfei, ó, eu venho dando um formato dele bem cheinho. Se você quiser jogar ele pra algum lado, você pode ir garfando ele pro lado que você quer que ele fique. Mas é claro que você também vai finalizar ele pro lado que você já quer deixar. Se você finalizar ele pro meio e depois quiser jogar pro lado, vai ficar um pouquinho mais difícil. Eu deixei o meu finalizado assim mesmo, com esses cachinhos aqui na frente. Porque eu tô achando mega estiloso, eu escondi a minha testa enorme. Então você faz da forma que te agrada mais. Depois disso a gente vai ajeitando com a mão mesmo. E tá pronto. Cabelo não fica branco, não fica russo. Com esse jeitinho que eu ensinei pra vocês, usando o óleo dessa forma, não fica. Tá? Não vai ter problema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e o seu comentário aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau!